Não vou, Marcelinho, vou? Vamo. Vamo. Ok, vamos. Bumper, bem. Vamos! Vamos, vai, vamos! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Ok, vamo, vamo, vamo! Não, vamos! Porra, porra! Cuidado, curtinha, curtinha, curtinha. E botão, 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 botão. Grip, grip, pera, pera, pera. Freia. Bora, 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 bora. Bora, tibau, bora, tibau. Bora, tibau. Bora, tibau, tibau. Isso, tibau, isso. Boa, tibau. Boa, tibau. Boa, tibau. Boa, tibau. Bora, tibau. Bora, tibau. Vamos, 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 vamos. Tá bom. Boa. Boa, tibau. Obrigado.